Dalton classifica como surreal virada do Vitória e comenta boa fase. No jogo sozinho o goleiro volta a se destacar sobre a meta rubro-negra. Desta vez, ajuda a garantir triunfo importante sobre o Figueirense. O Vitória teve mais um domingo de sintonia com sua torcida e bom resultado dentro de campo. No barradão, em meio a mais de 22 mil torcedores, o time baiano bateu o Figueirense por 1 a 0 e tornou haver uma festa invejável nas arquibancadas. Agora, o Leão está um triunfo do acesso na Série C. Um dos responsáveis pelo resultado desta tarde, o goleiro Dalton fez defesas importantes, mesmo depois de ter visto o companheiro Sanches ser expulso. Ao deixar o campo, Dalton destacou o clima que vive no clube e lembrou que ainda há uma batalha pela frente. Traço surreal que a gente vive no Vitória. Temos que agradecer a Deus, ele nos proporciona isso. Fizemos nosso melhor durante as partidas, nos treinamentos e é assim que vai ser até o final, com muita luta até o final.